Oi meninas! Bom gente, hoje eu vou fazer um vídeo aqui pra vocês mostrando, colocando papel contact na minha mesa. Eu vi várias pessoas postando no Instagram o antes e o depois, né, do papel contact da mesa. Achei muito legal, muito bonito. A minha mãe também comprou uma mesa, mas o dela já vem com vidro pintado, né, branco. E nossa, achei lindo, lindo, lindo. E daí eu vi várias pessoas postando lá no Insta, né, colocando papel contact na mesa que dá o mesmo efeito, né, de você comprar a mesa da loja lá com vidro pintado. E daí eu tava pensando se eu fazia, se eu não fazia e resolvi que vou fazer, né. Minha mãe tá até aqui, ó, pra me ajudar porque a gente precisa de outra pessoa. E como meu esposo fica com vergonha de aparecer, aí eu tenho que fazer, tive, né, que pedir a ajuda da minha mãe, né, porque daí ela aparece aí porque eu queria gravar muito pra vocês mostrando, né, porque já vai uma dica aí pra quem queira mudar alguma coisa aí na mesa. Enfim, é uma dica bem legal, bem baratinha. Eu paguei 12 reais no papel. A minha mesa, se eu não me engano, ela tem 1,20 por 90 de largura. Então eu comprei o papel contact largo, né, porque tem ele de uma largura maior, né. Eu acho que a largura que eu comprei foi de 1,20 se eu não me engano. E eu paguei 12 reais apenas. Então com 12 reais eu vou transformar a minha mesa e eu acho que ela vai ficar linda, gente. Então continua aí comigo, confira esse vídeo, dá o teu joinha e vamos lá! Ó, gente, o papel. Aí eu comprei 1,30 dele. Aí aqui tem uma água com sabão. né, e a buchinha pra passar no vidro. Eu vou mostrando aí pra vocês como eu vou fazer. É uma forma bem fácil de você aplicar o papel e o resultado fica perfeito. Então fica aí conferindo. Bom, menina, já retirei todo o papel. Agora aqui, ó, já tá a parte colante dele. Aí o que é que eu vou fazer? Eu já tinha limpado também bem a minha mesa, né, o vidro. Aí agora eu vou passar essa água aqui, ó, com sabão por toda essa parte colante aqui do papel, tá? Então eu vou passando mesmo, molhando mesmo o papel. Então eu vou passar agora. Eu vou passar essa qui certaine. Vou passar isso agora. E aí Bom meninas, passei a água de sabão tanto no papel, na parte colante dele, quanto no vidro da mesa. Aí agora botei, aí vou tirar o excesso com a espátula. É bem fácil, gente, dessa forma e não fica bolha nenhuma, fica perfeito. E aí E aí E aí E aí E aí Meninas, como tá? Perfeito, gente, ó Não tem uma bolinha sequer aqui, ó É bem fácil fazer dessa forma Você molhando tanto o papel quanto a mesa Olha só que perfeição Não tem nenhuma bolha aqui, ó Olha só, tá tão branco que tá até ruim de vocês verem aí, né? Tô botando a mão pra vocês Verem melhor, olha só Tá perfeito Perfeito, perfeito, gente Agora eu vou tirar Essa borda daqui, ó Porque daí eu tenho que esperar secar bem Mais ou menos meia hora, né? Secar ele Pra poder fazer o acabamento aqui do lado, ó Nas bordas Aí sim Eu viro, né? O vidro Essa parte aqui vai ficar por baixo Então daqui a meia hora É que eu volto aí fazendo o acabamento Passou algumas horas Passou mais ou menos uns 40 minutos aqui Né? Eu deixei secando Liguei até o ventilador Pra secar mais rápido Aí agora eu vou fazer o acabamento aqui, né? Nas bordas Com estilete Bem amaladinho E virar o vidro E depois eu mostro aí o resultado pra vocês Olha só como ficou a minha mesa, gente Eu tô apaixonada Ficou muito bonita, gente Olha só A gente viamos, né? O vidro Aí a parte do papel ficou por baixo, né? E aqui tá o vidro normal por cima Aí dá todo esse efeito, ó Muito lindo, gente Maravilhoso Amei, amei, amei E essas mesas assim Agora com o vidro assim nessa cor Tão bem caro, né? E olha só Ficou a mesma coisa O efeito Ficou o mesmo efeito, gente Olha só que lindo Ai, nossa Tô amando Já tá de noite Então a imagem não tá tão boa aí pra vocês Já tava aqui namorando ela A minha mãe achou incrível Porque ficou perfeito Ficou muito bonito Olha só, gente Como ficou Olha só Perfeito Perfeito Ficou lindo Ficou lindo Amei, amei, amei Então é isso, meninas Espero muito que vocês tenham gostado dessa dica Nossa, tô apaixonada pela minha vida, gente Parece uma nova mesa, né? Ficou muito bonito Um grande beijo Fiquem todas com Deus E até o próximo vídeo Bye Bye